Obrigado Silvana, eu que agradeço o convite mais uma vez para estar prestigiando a Lagoa TV e falar um pouquinho do nosso trabalho com a Dança da Chula. A gente participou nesse último fim de semana do Rodeio de Nova Prata, que é um rodeio que a gente sempre participa aqui da região, e a gente foi para lá participando com quatro chulhadores, dois na categoria Mirim e dois na categoria Juvenil. Na categoria Mirim, o Marlos Basqueira conseguiu o terceiro lugar e o Frederico Nicareto Miller conseguiu, se sagrou o campeão na modalidade Chula Mirim. E na Chula Juvenil, o segundo lugar foi para o Leonardo Oliveira e o primeiro lugar ficou com o Bruno Bertscher Sander. Excelente! E a categoria adulto também teve representantes? Nós não participamos na categoria adulto nesse rodeio, Silvana, mas a gente está projetando ir nesse próximo fim de semana participar do Rodeio de Guaporé. E nós sabemos também que você é professor de Chula na região. Teve a participação também dos seus alunos na região? Com certeza, Silvana. Eu peguei uma turma nova de Chula agora da cidade de Veranópolis e levei os meninos participarem desse Rodeio de Nova Prata. Eles não premiaram desta vez, mas a gente segue trabalhando, incentivando para que eles participem e consigam crescer cada um na sua particularidade. Na verdade, o Lagoa Vermelha é a capital dos chulhadores, né? Então a gente está promovendo também o Sapateio Nacional da Dança da Chula, a quinta edição e o segundo rodeio artístico do Grupo da Alternativa Lagoa Vermelha. Vai se realizar no último fim de semana agora desse mês de maio, em 2019. Excelente! Alguma consideração final, Bruno? Só queria agradecer aí o Espaço da Lagoa TV, né? E dizer que a gente está sempre promovendo, fazendo um projeto para a gente participar desses eventos da região, onde a gente leva o nome de Lagoa Vermelha e também o nome do Arte Nativa, né? Para incentivar essas futuras gerações no meio da nossa modalidade, que é a Dança da Chula.